Tati, o que é o autoclique? Vem cá que a Tati explica. O autoclique é uma ferramenta de tec-tec na telinha. É o autoclique, porém, já vou logo alertando que ela não é uma ferramenta que deve ser utilizada. Conheço algumas pessoas que utilizaram autoclique e o Quai as penalizou por isso. Tudo que o Quai mais preza é pela interação entre os streamers e o público e o público e o streamer. Então, quando você usa o autoclique, o autoclique é um aplicativo que faz tec-tec na telinha. E o Quai quer que haja essa interação. E o aplicativo é reconhecido como robô. É uma ação robótica, uma ação sistêmica. Então, pessoas que utilizam autoclique podem ser penalizadas por conta da utilização desse aplicativo. Dica importante, fique longe do autoclique e bora arrochar esse dedinho na tela.